O Prêmio Fidelità al Lavoro del Progresso Econômico e del Lavoro Prodenonese nel Mundo é uma distinção da região de Pordenone, norte da Itália, às famílias descendentes de imigrantes que têm ou tiveram reconhecimento e importante atuação junto à comunidade. A solenidade aconteceu na noite de sábado no Hotel Farina. O médico Fernando Luquesi, representado por sua irmã Maria da Glória Luquesi Piccoli, recebeu homenagem em nome de seu pai, Giacomo Valentim Luquesi, ex-prefeito de Farroupilha, e João Carlos Beltrame recebeu também em nome de seu pai, Enio Beltrame, que foi vice-prefeito de Farroupilha e deputado estadual. Este prêmio já foi entregue em outros quatro países, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e África.